Carro Bendez agora aqui na Rua Guaíra, número 560, na verdade eu tô na esquina da Rua Tuiuti, no Automóveis Binário. Quer fazer um grande negócio? Tá procurando uma grande oferta? Então vem pro Automóveis Binário, que tem mais de 15 anos de experiência no mercado e tem as melhores ofertas alemão. É um prazer ter esta empresa no Carro Bendez a partir de agora. Bom dia! Bom dia, Fábio. Estamos com quatro ofertas pra esse final de semana, imperdíveis aqui no Automóveis Binário. Sendo que o cliente que viu o Carro Bendez ligar pra gente, fechar o negócio, tem tanque cheio e transferência por conta da loja, Fábio. Vale a pena você aproveitar as ofertas, vai levar o veículo com transferência gratuita, mais tanque cheio. Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui no Automóveis Binário, este Citroën Aircross, ele é modelo GLX 1.6. O ano é 2011, é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas de 33.900 por apenas 31.900, eu disse! Só 31.900 e mais! Falou que viu no Ben 10, ganha transferência, mais tanque cheio! Olha essa outra super oferta! E Polo Sport Line, este é um iMotion 1.6. O ano é 2010, este é com teto solar, mais bancos em couro. É completasso de 30.900 por apenas 28.900, eu disse! Só 28.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas do Automóveis Binário, que tem ofertas incríveis pra você! Olha essa outra super oferta, Renault Megane Grand Tour, esta é uma 1.6 2012, com ar digital, ela é completa! Vidros e travas elétricas, direção hidráulica de 33.900 por apenas 31.900, eu disse! Só 31.900 e mais! Falou que viu no Ben 10, ganha transferência, mais tanque cheio! É pra aproveitar! Agora, pra fechar as ofertas do Automóveis Binário, aqui na Rua Guaíra, número 560, esquina com atuio, tiro, bairro Inidiu, nós preparamos pra você, este Citroën C4 hatch, é um 2.0, o câmbio automático, ele é completo, com ar direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2009, de 30.900, por apenas 26.900, eu disse! Só 26.900! Vale a pena você vir para o Automóveis Binário, aqui no pátio, tem mais de 40 ofertas! Isto mesmo, mais de 40 ofertas incríveis! Esperando por você! Tchau!